Música Veja só, mulher que raptou o bebê em Alagoas é presa na cidade de Jabaratuba Motoboy, vítima de tentativa de homicídio no hospital Nestor Piva Procura a delegacia com medo de morrer, né brincadeira, o cara foi matar ele lá, viu Detentos brigam, tremendo, né? Como é que chama? O UFC, né? Dentro do preso Aqueles caras passam o dia todo coçando o saco, não faz nada Ficam brigando entre eles lá, depois vai morrer, mata um, fica com um lado e mata o outro Essa história de preso não fazer nada é só nesse país, viu Se quiser que o preso trabalhe se quiser, ele tem que trabalhar, pintar o presídio, fazer alguma coisa Mas quando for a noite tá tudo com sono pra dormir Ficam coçando o saco o dia inteiro sem fazer porcaria nenhuma E você pagando, não é um diairão preso deles por mês Quem paga é o Estado, mas quem paga é você É o Estado não, repassa os impostos pra eles A história é essa É uma vergonha, rapaz Olha, BPTU prende suspeito de terem assaltado o ônibus do transporte público em Aracaju Não é? Preso também, não é? A prisão, a apreensão de bairro, lá do bairro Getúlio Vargas De três pessoas Também foram detidas, suspeitas Também, na manhã de hoje, tentativa de homicídio em um ônibus no viaduto Um jornalista Carvalho Neto, aí no viaduto do dia Essas e outras notícias a partir de agora Paz de comer, viu, Luizão? A gente tá bairro, tu come demais, tá gordo, viu? No ar Tolerância Zé, Luizão Joga na tela A gente tá lá